Sabe aquela sensação de se perder ao tentar entender a Bíblia? Com o Manual Bíblico da Excelência Cristã, isso é coisa do passado. Este aplicativo é ideal para quem deseja explorar profundamente o contexto histórico e os ensinamentos fundamentais da Bíblia. Descubra uma visão panorâmica do Antigo Testamento, onde cada versículo convida ao aprofundamento, tornando a leitura bíblica fascinante e acessível. E o que dizer do misterioso intervalo de 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento? Prepare-se para mergulhar nessa época de transformação que preparou o mundo para mudanças revolucionárias. Explore os Evangelhos e conecte-se com as histórias de amor e sabedoria de Jesus que formam o coração do cristianismo. E não para por aí. Aprofunde-se em teologia sistemática, onde conceitos da fé cristã são cuidadosamente analisados e conectados, proporcionando uma compreensão completa sobre a natureza divina. Além disso, comece cada dia com inspiração através de um devocional único. 365 dias de leituras bíblicas, reflexões profundas e orações. Tudo isso disponível em um aplicativo fácil de usar, que transformará sua experiência de fé dia após dia. Escolher o Manual Bíblico da Excelência Cristã não só enriquece seu conhecimento bíblico, mas também o destaca em um meio onde muitos buscam, mas poucos encontram clareza e profundidade. Faça parte dos mais de 45 mil usuários que escolheram crescer com a Excelência Cristã. Clique agora no botão abaixo e seja transformado pela Palavra de Deus todos os dias.